Bom gente, boa noite aqui pra vocês do YouTube, boa noite aí, já falei pra eles, mas eu sempre digo, nós estamos, vamos fazer uma aula hoje pra perna, bumbum e abdômen usando a cadeira, tá? Eu não vou colocar uma música muito alta, aqui na última aula ficou muito alta a música, nem ouvi direito o que eu falava, vou colocar uma música mais baixa, tá? Pera aí, tudo muito simples, muito fácil, muito básico, deixa eu ver se eu tô vendo todo mundo, eu tô vendo todo mundo, vou até dar um zoom aqui, pra melhorar, pronto, tá ótimo, bem facinho mesmo, tá? Agora, olha, você precisa nem para não deixar nada dele. Nada, não preciso nada agora, tá tudo em ordem, o bode é um vento maravilhoso que vem aqui, não tem ideia, deixa eu ver, pera aí que eu baixei, aqui, é, eu sei que não vai me dar problema. Vamos começar devagar, isso, abriu, respira, assopra, respira, assopra, segurou, voltou. Bom, segurou, voltou, subiu, foi lá atrás, olha lá atrás, respira, aperta o pulmão, aí, desceu, ficou embaixo, isso, segura, fica, puxou a perna direita. E aí, estica bem, estica, deixa eu ver aqui, quase ninguém, troca de lado, se a boca não botar, se a boca não botar, se a boca não tia, aí, puxa as tuas pernas, deixa o peito, estica, deixa descer mais, isso, deixa no prazo, troco, subiu, respirou, esticou. Estica, 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 aí, desceu, arriscou, no peixe do peito, puxou na frente, segura lá atrás, trocou, puxou, engancha, isso, subiu, puxou, segura lá, esticou, voltou, segura lá, ae, parou, avançou, sobra o joelho, estica bem, virou na perna, esticou, dobrou a perna, subiu, esticou, voltou, respirou, assoprou, assoprou, mais uma, dobrou pro outro lado, segurou, ficou, três, virou na frente, segurou e estica a perna, estica, força, sobrou, subiu, tronco, deixou a barriga, montei lá em cima, subiu, subiu, desceu de novo, fica lá embaixo, relaxa o tronco, balançou, dois, balanças, 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 subiu, subiu, segura o ombro, de levinho, balanças, sente o ritmo, solta, puxa a frente, depois que estica, a gente mexe, depois que estica, a gente mexe, lado, subiu, 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 mais oito, subiu, subiu, puxa a frente de novo, um, vai, e volta, isso aqui, isso, assim mesmo, vai, pro lado, só nos cotovelos, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito, e mais um, dois, três, quatro, e cinco, vai, puxa, 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 mais um pouco, vem, dois, três, quatro, Chuta o pé vinho e cruza embaixo Isso Alteza Vem Pode entrar Vai Vem Vem Seis Vem fazer também Opa Vem sacar uma coisa aqui Toda segunda é quase sexta Toda segunda é quase meia Mas olha essa distribuição Vai Vai Sobe o joelho ao fundo Sobe, respira Sobe, respira Sobe, respira Vai 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 Chuta e cruza Isso Só isso De novo Cruzou Puxou lá atrás Fecha a frente Isso Sobe, respira Sobe, respira Vai, volta Vai, volta Puxou na frente Mais um Mais um pouquinho Coxa Coxa E o ombro Cruzado Isso Mais uma vez Vai, volta Segura Sagrada Vai Vai Inspira Do bem Doeiro No braço Muito bom Muito bom Só de um pouco A linha Que foi Direita Esquerda Vem Direita Esquerda A sopa Respira A sopa Respira Vai ao pé O braço Também Puxou Dois Fortíba Três Quatro Cinco Seis Dois Vai Subiu O joelho Isso Vai Vai Cruzou Isso A sopa A sopa A sopa A sopa Isso Isso Cruzou Atrás E fecha Isso Vai 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 A sopa Em cima A sopa Em cima A sopa Em cima Só no braço Vamos Vai ser Vá Agora vai ficar Em 60 Só no direito Dois Um De esquerda Dois Um Dois Tandai no abdômen Sim Só mais uma vez Sim Trocou E foi 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 Segura Vai Vira Solta Mais um pouco Esse é Trabalhar Pro lado Mais um pouco Vai Bras Bras Chapa Bras 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 Vai Vai Só um toque Vai, só um destino Só um destino Só um destino Um, dois, três, quatro Atrás, vai Vai Churro, churro, churro Braço bem, estino e volto Empurra Isso, vai E puxa Eu errei Cruza, cruza de novo Alá, atrás, vai Eita, agora acertei Mais um pouco, vem Aí, só vem pro cantinho Vai Solta, retira Vai, volta Eita, que essa toninha tá bom também Ó, como é Puxou Continua É isso aí Certinho Certinho Cinco Via Vem pro lado Vai, volta Vai, volta Nas tabonais Vai Vira 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 Vai Vira 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 2 Vira 2 3 5 1 2 1 2 1 2 Assopra. Um ventinho na careca, porque ninguém vai brincar. Nossa, que coisa boa, meu Deus. Olha, tudo bem, rapaz, cabeça, um dia. Parou aqui, desceu. Vem, cheiro. Fica só lá embaixo. Dois. E três. Trouxe. Quatro. Pronto pra cá, só puxa em cima. Um, dois. Trouxe. Vai, vai. Vai, fez a perna. Vai, puxa. Vem da barriga. Último oito. Um. Quatro. Parou. Só trocou. E um. Vai, vai. Eita, vai direto. Vai, puxa dentro. E bem. Três. Força. Mais oito. Força. Pequeno. Pequeno. Pra ficar com o pulso. E parou. Vai subir. E um. Dois. Força. Tá. Acabando, tá acabando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Só chuta. Chuta. Vai lá. Chuta. Isso. Vem. Vem. De novo. Vem. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais uma vez. Respira. Assopra. Muito bem. Na corridinha. Meia corda. Não troca esse pé no chão, não. Vai, 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 vai. Fica bem, bem. Vai. Isso. Vai. Beleza. Vai. Vamos lá. Meia corda. Meia corda. Meia corda. Ficou? Doce o joelho. Pode. Vamos lá atrás. Isso. Isso. Igual com a corda. Vai. Fecha a barriga. Atenção. Só subiu, desceu. Fica. Um. Vai. Força. Certa a barriga. Certa no fundo. Estica bem a perna. Foi. E um. Sobe. Muda, então. Atenção com a perna direita. Vai para frente. Foi. Desceu. E um. Isso. Vai. Calcanhar. Bola do chão lá atrás. Força da perna da frente. Vai. Atenção. Atenção com a perna de drag. Vai. Vai. Vamos chutar. Dezesseis. Dois. Um. Vou. Dois. Três. Mais um. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Segurou. Eita. Vai ter mais a perna. Não vai depois. Viu? Solta. Solta. Fazemos o outro lado. Tá? Atenção. Posicionou. Ficou. 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 Ficou na frente, ó. Três. Dois. Olha o seu cabelo atrás. Vai. Vai. Ficou. Ficou. Vai. Primeira motela que eu vi. Qualquer manhã. Ficou. Vai chutar. Ficou. Ficou. Dois. Ficou. 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 Ave Maria. Deu. Vai. Sobra. Eita. Vai para o trabalho. Deu. Solta, solta, vai, vai, atenção, vai só puxar, foi, deixa esticar com o joelho de baixo, tá pronto lá, olha pra frente, vai, separa as poucas pernas de trás, ó, vai, parou, trocou, foi, isso, vai, de novo, vamos pro reto, vai, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parou, desceu, segura, um, respira, subiu, e um, rola, olha pra frente, o tempo todo, quadril, encaixou, abriu, e aí, sobrou, via, já vai com o outro, aí, parou, relaxou, solta, respira, assopra, de novo, assopra, mais uma, asopra, assopra, tirou o ombro, também, para o ombro, vai, 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 vir, o, Vamos lá. Parou! Oito! Respira! Ai! Volta! Deus não se lembra! Vai! 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 Vai demorar um pouquinho! Parou! Vai! Volta! Volta, tá? Vai! Sobe o pé fechado! Lava para a bomba, tá? Dois e um! Olha para o pé! Isso! Mais um oito! Um! Lava mais cima! Respirou! Respirou! Mais uma! Vai abaixar só o pé direito! Respirou! Foi! Voltou! Assombrou! Voltou! Certo? Espera! Vira! Atenção! Foi! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Parou! Respirou! Assofrou! 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 Respirou! Assofrou! 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 Dois! 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 Atenção! Que vai trocar direto! Trocou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e dois. Três Tudo para baixo de trás E o último Cinco, seis Parou, relaxou Respira Pega uma cadeira Pega uma cadeira aí Cadeira Não é para sentar ele, hein Mere corpo Vamos a uma cadeira comum Basta, vamos terminar Vem, vem Pega uma cadeira 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 Ai, que opo Vou fazer calma Ó, ele vai para sentar, tá? Puxa Ó Deixa ela assim Cabeça Correta Correta Cuidado, tá? Muito cuidado Está ótimo aqui Ó mãozinha nela só as mãos segura aqui pezinho lá atrás vai subir vai empurrar cinco sobe o cheiro de baixo dois vende a barriga seis sobe, força parou, relaxou, frio balança respira atopla respira atopla mais uma atopla pé esquerda desceu toa o cheiro direito subiu subiu dois e um vai dois três e quatro cinco seis parou seguiu expirou assobrou expirou assobrou expirou assobrou mais uma vez expirou assobrou o próximo vai e volta grande vai e volta grande tá assobrou chegou dois e um dois e seis quatro cinco seis sete oito mais um oito e um quatro quatro cinco seis sete descansa subiu balança respira assopla respira assopla mais uma vez respira assopla posicionou outra perna espera prendeu a barriga dois um dois 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 três quatro cinco seis sete sete vai lá senhor parou subiu balança um respira respira vai se ver nas laterais vai volta grande tá atenção dois e um dois três quatro cinco seis sete oito mais um oito vai um dois dois três quatro cinco seis seis sete oito parou subiu respira 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 mais uma tudo bem já molhou respira esquerda respira 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 sempre a barriga alinhou o ombro foi isso um dois três quatro cinco três sete oito mais dois, mais um dois três quatro três três sete oito subiu assobrou refinou assobrou falta só mais um cotovelo esquerdo na cadeira mão direita na cadeira vai subir, subir só o joelhinho atenção oito e um 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 três quatro cinco seis parou subiu joga pra frente um pouco bala eu acho que balança para arriços respira assombra de novo viemos pra malhar, pra conversar pra malhar, né segurou Botou o dedo direito na cadeira Mão esquerda Subiu, subiu Lindo Dois Vai, vai pra nós Bora E três Mantém lá em cima Último oito Um Dois Seis Oito Demagadinho Entrou Amor de Deus, devagarinho Trás Que essa cadeira é pra esquerda É pra esquerda É pra esquerda É pra esquerda Escuta na frente Escuta na frente É pra esquerda Ó Sentou na ponta Segurou Vai bater em cima Trinta e dois Pera e pera Então Então Foi Um Dois Três Quatro Isso Muito bem, vai Aqui e aqui Tudo isso aqui Tá? Outro Vai Vai Dois 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 Vai Pesa Vai Parou Relaxou Respira Respira Ação De novo Ação Aí Vai Combo Ação Vem pra comente Pé de esquerda agora Ó A palaninha Pronto Vai Um Dois Três Quatro Dois Vai Três 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 Força Uh Ah Ah Deu Cortou Ai 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 Não funciona Respira Respira Três 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 Respira Três Três De novo Botou Muito bem Vamos pra lateral Vem já no cantinho lá atrás Afastou a perna Vai subir só a direita, ó Tá? Foi Foi, foi Depois A esquerda Vai pegar isso aqui, tá? Espera Esticou bem? Espera atenção essa pode ficar aqui dois, dois três, quatro força isso vai 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 cada lado vai ah single, straight parou respira a salva de novo ai ai não ae outro lado preparou estica bem o braço esquerdo mão direita foi um vai vai um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro seis sete respira a salva de novo a salva mais uma uma a salva muito bem fechou nossa a cena tá muito pesada tá quase vira de ladinho vai puxar tá ainda pra lateral vira de ladinho tua salva de baixo puxou em cima um puxou ué ué escorreta vai puxou 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 vai aí parou volta pra ponta ó puxa atrás já hai b an ai 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 pra você pra você ai 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 Nessa surpresa pra nós Puxou, foi Sete, oito, onze Três, quatro Nossa, uma surpresa Oito, vai Um, quatro, três, quatro Sete, deu Puxou atrás Tô me mandando uma boa Aí, tá maravilhoso Nossa senhora Vamos relaxar Maravilha, boa hora Relaxamento muito descertado Vamos, vamos Nossa, um convite maravilhoso Tá ótimo Bem relaxadinho mesmo Ai, que bom esse vento na careca Você tem ideia também Já, não é uma delícia Já, não é uma delícia Opa, está bom Segura Fecha os aninhos Respira fundo Ação De novo, inspira Mais uma Mais uma Subiu, braços Olha lá em cima Descansa Descansa Fica lá embaixo Um pouquinho Respira fundo Subiu, deixa os braços lá embaixo Cabeça Cabeça é a última Aqui, sobe Sobe, sobe Pode subir Respirou, subiu Vai lá no meio Vai lá na sua perna Solta o tronco Respira Mais uma Subiu, subiu Subiu, respirou Vai lá no meio Solta o tronco Solta o tronco Não é embaixo Pega na mão Vem curva um pouco Segura Respira Ação De novo Aí, apoia o corpo Geneiro Subiu Respira Ação Vamos cruzar uma perninha Na outra Cruzou Pega no joelho O joelho direito Com a mão direita No joelho esquerdo Abriu Isso Olha lá na mão Respira Ação Isso mesmo De novo Aí Vem Trocou de lado Shellstone Mentira Segura Puxa Abriu Segura lá Fica Basta De novo Aí, muito bem Vamos sair da cadeira Pena Vira ela assim Para fazer o apoio aqui Segura lá Apoia Os pulsos Os pulsos Vamos deixar a luzinha solta lá Queixo do peito Respira A sobra De novo Mais duas Aí, subiu a cabeça Mantenha lá de cima Inspirou Aspirou Mais três Inspirou Aspirou Vai É bom Vamos fazer A gente Agora de novo Depois Faz tempo Eu não faço Eu esqueço Do meu irmão De novo Aí, voltou De na cadeira Apoia as duas mãos No meio da cadeira Apoia a mão Tá? Deixa só a direita Pega com a mão esquerda No pé direito Olha lá Ombro esquerdo Ficou Respira Um Isso Dois Três E quatro Aí, voltou a mão Trocou de lado Foi lá Puxou Isso Inspira Um Olha lá Para o lado direito Dois Três Quatro Aí, voltou Subiu Bem pedindo a cadeira Olhou lá Para trás Segura Passa De novo Assopra Voltou Mão lá na cadeira Segura Respira Junta a perninha Assopra Respira Assopra Puxou 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 a perna direita Puxou a perna direita Puxou a perna direita Puxou a perna direita Segura lá Segura lá Isso Isso Aí, voltou devagar Trocou de perna Puxou Segurou Isso E olha com o apoio Voltou Apera a perna direita Baixa de novo Jogou para trás Segura Força Olha meu ombro Força Para trás Pé com o pulmão Respira Assopra De novo Aí, voltou Abriu Subiu Estica Para o lado Voltou Passa a cadeira Para o outro lado Isso Trocou de lado Muito bem Pode deixar a cadeira Conjuntou Respira Assopra De novo Assopra Curva a coluna Tá? De novo Para alongar as vértebras Mais uma vez Vai É a última Isso Subiu Juntos Abaixem Abaixem Abaixem